Desde a última quarta-feira, o Teatro da Reitoria é a Casa da Tessera, a companhia de dança da UFPR que abre a temporada com reticências, uma transcriação da obra de Nelson Rodrigues vestido de noiva. O roteiro e a coreografia são assinados por Cristiane Wozniak, que depois de mais de 40 anos dedicados à Tessera, primeiramente como bailarina e agora como coreógrafa, se aposenta dos palcos em grande estilo. E nada melhor do que ouvir da própria Cris em primeira mão os caminhos por trás de uma nova criação, ou melhor, transcriação. Transcriação, que é um termo que eu encontrei nesses meus estudos e pesquisas aos longos dos anos, ele vem contar para a gente que você está tudo bem, você adaptar de uma forma que recrie condições da existência daquela nova linguagem em uma nova plataforma. Especificamente reticências é Nelson Rodrigues. Vestido de noiva tem um período, ele tem um contexto onde ele foi criado. Então, uma obra escrita em 1941, levada à cena em 1943, revista pela dança em 2023, não pode ser literal. É uma peça bastante simbólica nesse momento. 2023 é o ano da minha aposentadoria. E até o próximo sábado, primeiro de julho, sempre às oito e meia da noite, toda a comunidade da UFPR terá a oportunidade de conferir a identidade da Tessera, que há 42 anos dá vida à dança moderna, unindo ao trabalho coreográfico uma grande expressão dramática e simbólica, que conferem à Tessera um DNA único, que é motivo de orgulho para a UFPR. Então, aos 42 anos de vida da companhia, nós temos uma base muito segura, não só uma base estética, mas uma base na formação dos bailarinos, na questão da aula, na questão da continuidade, porque são 42 anos ininterruptos. E a partir deste tempo, ele está lançado para um futuro. Futuro esse que começa com reticências? Insinuar e não revelar é o mote da obra de Nelson Rodrigues, que foi aos palcos em 1943 e que continua mais atual do que nunca. O espetáculo novo é sempre um desafio, é sempre um prazer ter o desafio do novo espetáculo, ainda mais com uma personagem tão simbólica e tão importante como a personagem que eu desenvolvo, que é a Laide. E é muito gratificante quando a gente ganha um personagem para desenvolver, que é um presente, ganhar essa responsabilidade. Por isso que eu digo que é um desafio, sempre é um novo desafio. E é um prazer poder desenvolver essa atividade artística com a Tessera, que é uma companhia que eu amo muito. É o meu trabalho, mas é o meu amor artístico. Então, fica o prazer, fica o desafio e já fica aquela pontinha de saudade de dançar um trabalho da Cris, porque tem as especificidades, né? Cada artista, cada coreógrafo tem a sua especificidade trabalhando, coreografando e montando. Olha, para mim é uma gratidão por tudo que a Tessera representa para mim, né? Porque há 16 anos eu estou na companhia e é um aprendizado a cada dia. É um crescimento pessoal e um crescimento artístico, enquanto artista. A gente cresce muito trabalhando com a Tessera. É com este trabalho ininterrupto que eu agora chego numa perspectiva de aposentadoria, é assim, com a missão cumprida, né? Deixando um legado, deixando uma estrutura, com coreógrafas que vêm depois de mim e que a gente vê perspectivas de continuidade desse trabalho.